Música Ora boas pessoal, hoje trago-vos aqui um jogo diferente Este é um free to play É uma open beta Chama-se Heroes and Generals E é um first person shooter da segunda guerra mundial Eu escolhi os alemães, vou entrar em combate Cá estou eu Tenho apenas uma granada E a bela da rifle Ora então O que é que vou fazer aqui? Agora A minha item está ali Vamos então ajudar a minha item O que é que vai gostar neste mundo? O que será que vai fazer? Ora boa Matei-me mesmo em cima de uma granada Este é meu Com o meu áudio Vou me meter a ramo no meio da batalha Respawning Tenho que poder desfacar um pouco Ora nós temos que conquistar a base do adversário Siga por mim Se esta é o meu Não dialogue Olha na chuva Você vai me meter Você vai Introdução Você vai me meter E o que eu vou aqui? O que é que se passa pra aqui? Despingarda é um pouco dificil para uma semiautemática. Penso que seria uma top. A equipa já começou quase tudo. Falta só começar 4 pontos. Do E1 ou E4, o E4 está quase conquistado. Espetáculo, o mapa está um espetáculo. Está muito bem feito como eles metem o mapa neste jogo. Em questão de graficos é um jogo muito engraçado. Tem bons graficos. A jogabilidade é boa. Vou tentar conquistar aqui. Vamos proteger então a minha base. O que é o gajo bem de mina? Que espetáculo. Acabou a bicla. Espetáculo. Bimba. Vou fazer um boquidinho BTT. É loucura pessoal, loucura. Hahahaha. Acabei de morrer. Anda de bicicleta. É um jogo que está muito, muito fixe. Dá para jogar em 1º e 1º e 1ª e 2º e 2º e 3º e 1ª. Deixa-se a fazer o spawning. Ora, se não me engano... ...vamos rever então o que é que acho que seja o end. Exato. Só que em terceira pessoa é muito mais difícil porque não tem... ...la mira. Vamos então conquistar aqui. Oi, os americanos... Isto, só bem que não tenham visto. Não me convém nada. Os homens vêm de tanque. E eu estou de cá para grilos. Ora, está ali um jeep. Vamos tentar deixar o gás. Ah, não fui o que o metei. Mesmo o que eu. Chissa! Vamos tentar conquistar aqui. Um ponto estratégico. Eu gosto deles. Ah, não dava. Estava ali uma mina. Esperando então novamente. Estou com menos de dois. Não matei nenhum. Ora. Vamos então... ...para aquele lado. Este ponto é nosso. ... Vamos para o ponto seguinte. Vamos para o ponto seguinte. Em principio o E4 não nos escapa. Já está. Uma bela música nazi. Isto, por exemplo, poderia ter uma tecla de prone. Ah, peço desculpa tem sim senhora. Isto quem não vê, é como quem não sabe. É como quem não sabe. Vamos então... ...deitarmos aqui. Já vejo ali pessoal. Estão ali tropas inimigos. Oh, meus amigos. Um Sniper. Temos de voltar a conquistar o E3. Ou o E4. Peço desculpa. Estou pertinho do E4. Vou fazer a minha bela corrida. Um Sniper. Ora. Parece-me que está a conquistar o E4. Isto. Ainda não consegui matar ninguém. Mas está a ser muito engraçado. Um Sniper. O E4. Ora, é para aquelas bandas que eu tenho de ir, onde está o E4. Gostava de pedir para ele um transportezinho, mas penso que está difícil. Os americanos estão com grande armamento. Só vejo ataques americanos e alemães. Está quieto ao preto. Eu já estou a ser atingido. Já vou aqui a campeão. 15% de vida. E fiquei-me. Não há hipóteses. É muito espaço aberto ali, naquela zona. E estão à nossa espera. Temos um colega nosso a ser esperto e a ir apanhar os americanos por trás. Vou ver se consigo ajudá-lo. Cá está. Uma bicla. Oh! Temos pé dura. Lá 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 lá. O belo do pé dura. Até pedala-se um bocadinho mais em cima aqui. Para dar-se prenda. Espetáculo. Ora vou tentar os apanhar Aqui o nosso colega alemão, que vai a pendura, vai a curtir milhões E agora como é que vamos fazer meus amigos? Vamos tentar passar lá a frente, será? Será que há ali um ponto de passagem? É loucura! Siga para bingo! Não, parece uma má ideia Bora filho, nada um bocadinho E estamos nós dois, na loucura Vamos tentar combater ali do lado do nosso colega de equipa Que foi a Rambo Style Lá para o meio da loucura Ele está para aqui Está ali, lá está ele A partir daqui para a frente Temos de ter um pouco mais de cuidado Tentar ir junto As árvores Para que seja mais difícil a minha detecção Neste caso Espero então Passar despercebido Pelos inimigos Devem andar para aqui Cheira-me que vai haver festa Ora vejamos Estou ali próximo do E3 Esperar que eles conquistem o E4 O outro O outro do nosso colega de equipa Já foi ao ar Os americanos estão a atacar Oi, está ali um E aí E aí E aí Mas ainda está aqui um Alguns americanos Vamos acampar aqui um bocadinho meus amigos, agora ali está um tanque, espero que eles consigam conquistar a E4 que eu estou mesmo em cima do E3, como é que está o E4? Agora não dá para roubar, dá sim senhora, lá estou eu a mandar habitat quando não devia, já apareceu um dante nosso Vamos tentar nos esconder aqui, nesta zona, deve haver americanos aqui a dar com pau, esconder aqui a vina que é para ver se eles não me roubam, ora cá estou eu! Como podem ver, estou aqui no meio da base inimiga. A ver se eu tenho por aqui alguém, não? Subir aqui o plantelhado, que loucura, e vamos tender aqui não? Agora este burrito não é muito animador, não é não senhora? Vamos dar um pouquinho lá para baixo ou não? Bora! Está tudo perto! Agora a ação não está aqui não senhora? Atenção! Não, 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 não. Está tudo perto! Está tudo perto! Está tudo perto! 2, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 10, 16, 16, 18, 16, 16, 17, 18, 18, 17, 20, 18, 19, 19, 20, 21, 18, 18, 19, 21, 20. É para foder-te o tanque de modo com o meu amigo Isto está a que arriscar e eu vou tentar roubar um tanque a eles que é melhor Música Fazer um bocadinho BTT Ora, o velho do cavalinho Opa É loucura pessoal Música Foi boa Foi boa Quero ir aqui para este time Que loucura Bora lá team Bora lá team Um tanque hit Queres belém ou nem por isso? Não Queres entrar a quartil? Queres entrar a quartil? E não me ajudam os garros do tanque Fertinho de morrer Matado é que nada Agora vejo aqui uma arma Parece-me bem A diferença é mesmo muito pouca A diferença é mesmo muito pouca Pum No chances Pum No chances Pum Onde? Clica-para-que-nava Nesta espera... ... ... Ora, foi boa guerra.... Vamos então entrar para outra. E cá estou eu. Entrando para o Max, esta parece ser uma guerra um pouco mais pequena. Já oi Sabina. Eu vou apanhar um detalhe mas é. Temos já algumas tropas naquele local. Temos já algumas tropas naquele local. Já alguém apanhar o tanque. O nosso capitão vai por aqui. O nosso capitão vai por aqui. Vamos ver se consigo chegar lá. A tempo de dar uma mãozinha ao pessoal. Bora lá. Vamos lá. Siga que é a carreta difícil. Três pontos. Um lançamento de longe. Mas. Sem me bater no ar. Espetálico. Agora estou fazendo um camião. Isto tem questão de transportação muito engraçado. Acho que. A pena. Termos de. Quando. Acabemos a uma missão. Termos de ir pelo browser. Parece-me. Muito bem o jogo. Dás-me boleia puto. A minha boleiazita. Apera para mim pá. Sejas assim. Sejas assim. Egoista pá. Apera pá. Onyx. Bem feito. Apera lá. Cuidá lá aí que eu vou acortir. É o que dá. É o que dá. Quem me manda ser esperto. E meter-me uma bicicleta. De um gajo que não sabe. Andar de bicicleta. É o que dá. Quem me manda ser esperto. E meter-me uma bicicleta de um gajo que não sabe. Apera. Não me parece. Ai tudo a correr para caminhar pessoal. Esta malta não espera por ninguém. Não há necessidade. O que dá uma bicicleta? Cês viram que há outro pulamento? Vai de bicicleta contra eles, vai. Bem. A ver se é mais a custe-me lães Eu estou a ouvir o barulho mas já não estou a gostar É azul? É nosso? Quanto é a nós? Diga-se Vou tentar meter-me mais na ação. Deve ser menos cauteloso. O que que estou perto aí? Está ali um tanque à frente. Agora é muito caralho. É o que dá? É o que dá, amiguinhos. É o que dá. Ao menos eu posso dizer que já matei um. A campeão, é? Já matei um. Certo. E das vlay ou nem pra isso? Vila, oicamente. Certo. 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 Sabes conduzir isso? Eu não. Deve ser um tanque à frente... Mas eu não pegava. É isso camarada? Estou com problemas que estes gajos não sabem quando ir às bicicletas. Não tiveram infância. Isto assim... Não vou lá. Está aqui uma esfera. Agora é a minha vez da loucura. Ou era a minha vez? E foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado do jogo. Vou deixar então os links deste jogo na descrição. Deixem os vossos comentários, sugestões, opiniões. Subscrevam o canal e metam um gostezinho. E até a próxima pessoal. Fui! Vamos lá. Toam me! Tampão! Tampola de nutrition.